Rede Você TV, comunicação sem limites. Olá, amigos da Rede Você TV, eu sou Paulo Chancey e esse é mais um Papo Puxado, um programa produzido para as plataformas digitais. E toda segunda-feira, nessa mesma hora, você pode acompanhar aqui a minha conversa com nomes de expressão de diversos setores, abordando de forma franca e direta sobre temas palpitantes e polêmicos. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma mulher empoderada que sabe tudo de virar a mesa, de resiliência, quebrar paradigmas e mudar cenários adversos. Ela tem formação em marketing e comunicação social, com ênfase em comunicação corporativa, gestão estratégica, com ênfase em comunicação e marketing holístico e também tem especialização em planejamento estratégico e desenvolvimento humano. O Papo de hoje é com o Francisca Benvenuto. Eu estou recebendo aqui no estúdio Francisca Benvenuto, ela que está chegando, recém-chegada dos Estados Unidos, onde foi fazer palestra na jornada de empreendedora, maior jornada, maior evento de empreendedorismo dos Estados Unidos. E ela está aqui no Vale do São Francisco e a gente não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de bater esse papo com ela. Francisca, mais uma vez, obrigado por ter aceito o meu convite, eu estou fazendo isso aqui agora. Mais uma vez, muito obrigado por ter encontrado um espaço nessa sua agenda tão corrida, tão concorrida, vamos dizer assim, para estar aqui batendo esse papo puxado com a gente. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço. Estou um pouco preocupada com esse puxado, mas você pode puxar que eu aguento. Pois é, pois é. Então, Francisca Benvenuto, ela tem muitos seguidores nas redes sociais, ela tem passagem internacional pelos Estados Unidos, mas ela também é preciso que a gente entenda que tem gente que ainda não conhece. E eu queria começar exatamente por aí, Francisca. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Francisca Benvenuto. Para a gente começar, a gente vai, tem muito papo aqui pela frente, mas eu queria, fala um pouquinho de você, quem é a Francisca Benvenuto? Nossa, a Francisca hoje, ela é um resultado de, um resumo de muitos caminhos. Eu quero utilizar uma metáfora para responder isso para você, eu posso? Fique à vontade. Então tá, a Francisca Benvenuto hoje é renascida mesmo, né? Uma fênix? É, acredito que é mais, não sei, é muita ousadia isso, mas, na verdade, eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui hoje foram os resultados de tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou a quinta filha de sete filhos, né? E eu aprendi com todos eles como fazer e como não fazer, como sobreviver em casa, a gente começa a aprender sobre isso, né? E o que eu sinto hoje é que eu olho para a minha Francisca de antes e eu me pergunto quantas vezes, assim, quantas vezes mais eu precisaria passar pelo processo de resiliência para chegar onde eu cheguei hoje. E isso é muito importante para mim, saber que eu não tenho vergonha de nada. Quando eu digo vergonha, é dos erros que a gente comete mesmo em empreender e aprender com o empreender que não funcionou como a gente gostaria, mas que nos trouxe resultado de aprendizado. Mas a Francisca hoje, ela é realmente uma águia. Muito bem. Então, eu quero, já que você falou aprender a empreender, eu queria ver, saber dessa águia, essa história, como é a sua história de empreendedorismo aqui no Vale do São Francisco? Como é que aconteceu o empreendedorismo para a Francisca Benvenuto no Vale do São Francisco? Nossa, que delícia. Eu cheguei aqui no Vale do São Francisco em 1992, vim transferida para cá, de uma empresa multinacional que eu trabalhava e na época estava construindo o River Shopping, né? E eu sempre me destaquei muito no marketing, porque eu já estava como supervisora de marketing, de marketing de expansão nessa empresa, né? Na época, essa multinacional. E eu sempre me destaquei muito no trabalho, e buscando entender qual era a cultura local, o que respeitar. Parece que não, mas Petrolina, ela, assim, a tendência que ela tem é de realmente abraçar todo mundo e se entender como todo mundo fazendo parte. Mas a minha experiência pessoal me diz que não. Que diz que cada um constrói o seu pedacinho de chão e vai plantando as suas sementes para poder crescer. E nessa época não tinha muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de novidades, sou extremamente urbana, metropólica, eu gosto da noite, gosto do que é diferente, não tinha. E eu só tinha alternativa, era criar as coisas para aquilo. Criar aquilo que você queria. Criar o que eu queria. Então, assim, eu comecei a imaginar, poxa, por que não tem isso? Por que a gente não faz aquilo? Isso porque você imaginou naturalmente que tudo aquilo que você queria e não tinha, você imaginou que era o que também muita gente queria. É, imaginou que muita gente... E aí você seria uma materialização disso. Pioneira. E comecei a fazer. Então, assim, a minha história, em breve resumo, eu comecei como marketing promocional, fazendo eventos com o marketing promocional e divulgando algumas empresas. E assim, muitas vezes como modelos e tal. E quando tinha as Fenagris, muitas pessoas contratavam as recepcionistas comigo. E eu via que precisava, além das recepcionistas, elas não precisavam ser apenas meninas bonitas, elas precisavam saber conversar. E aí eu fiz parceria na universidade, na faculdade, e isso deu o maior resultado, assim, positivo, porque eu só coloquei pessoas para trabalhar na Fenagri, pessoas que tinham convênio comigo, que estudavam, no mínimo, quando estudavam comércio exterior e que entendiam de negócio e de administração. Porque não adiantava ter alguém muito bonito em um stand e de repente ela não saber dialogar sobre aquilo. E eu comecei a sempre fazer links e elos de ligação. E o meu processo de empreendedorismo, a minha jornada, foi de muito bater cabeça. E de muita teimosia. Eu acreditava que eu quero, eu vou fazer, fazer acontecer. Mas bati muito a cabeça. Bati muita cabeça. Pois é, os grandes empreendedores, na verdade, eles têm como marca esses estágios, esses experimentos, porque eles passam. Alguns de sucesso, outros nem tanto. Mas assim, eu queria saber de você como foi, porque hoje você é uma pessoa que, apesar desse início do empreendedorismo aqui no Vale do São Francisco, nessas necessidades que você viu e que você terminou sendo uma ferramenta para oferecer isso para o comércio, para o empreendedorismo local, mas, no final das contas, você hoje é mais conhecida como alguém que atua com o desenvolvimento humano, cuidando de pessoas. Como é que foi essa transição da Francisca empreendedora, nos empreendimentos de diversão, de comércio? Como é que foi essa transição para a Francisca Benvenuto atuando no desenvolvimento humano? Isso, muito bom. Em 1999, eu comecei a ter contato com esse mundo de alta performance, de desenvolvimento humano, porque eu não conseguia entender porque as pessoas tendiam a responsabilizar terceiros pelas coisas. Então, eu me senti na pele ser responsabilizada por muitas coisas às quais eu não era responsável. E aí eu coloquei um negócio no shopping, posso falar o nome? Posso. Chamava Babilônia Café, para quem não sabe, então é muito conhecido aqui. E assim, o Babilônia Café foi uma explosão na cidade na época. Tinha coisas que não tinha. Eu trouxe de fora, a gente viajou, pesquisou. Só que comercialmente, a gente não tinha feito um bom acordo comercial com o shopping na época. E eu tinha que gerir muita gente. Na época, nós tínhamos mais de 50 pessoas. 50 pessoas e um fluxo médio. Lá cabia a lotação de quanto? De 1.200 pessoas por evento que a gente fazia. Então, assim, era impossível não aprender a lidar com pessoas. Era o público final, a equipe toda. E eu entendia que eu tinha que motivar aquelas pessoas. Porque como eu iria ter aquelas pessoas, a equipe toda, feliz, trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo. E, de novo, ainda ter que continuar trabalhando depois que tudo acaba aquilo. Então, isso veio de mim. Isso veio nato de mim. Veio de talento mesmo. Mas eu entendi que eu precisava de mais. Quando eu terminei essa saga de investimento, desse negócio de entretenimento, aí eu abri uma agência de marketing. que foi a primeira agência de marketing verdadeiramente. Porque marketing, você sabe muito bem, que utiliza várias ferramentas. E a agência de marketing, eu comecei a trabalhar para grandes empresas. Marketing estratégico. Porque nem todo mundo precisa de propaganda. Porque nem todo mundo está preparado para isso. E como mudar a cultura? A cultura não se muda, né? Como fazer isso? Como mudar a cabeça das pessoas? Eu não poderia mudar. Então, eu comecei a ter duas saídas. Uma, eu iria fazer uma campanha publicitária. Para pagar as minhas contas e fazer o que o outro mandava, eu iria respeitar o meu valor e respeitar a minha competência como profissional. E aí, me veio o estalo, que é o capital humano, que é o Psycap, o capital psicológico da empresa. Onde as pessoas não entendem, acreditam que é melhor ter cadeira bonita, uma fachada maravilhosa, mas o capital humano é o que sempre fica de lado. E aí, eu resolvi trilhar por esse caminho de ser uma especialista em Psycap, psicologia positiva, com foco em capital humano. Muito bem. Então, nessa missão, nessa vertente de trabalhar com o desenvolvimento humano, naturalmente você passa a estudar, você passa a pesquisar, você passa a conviver, até para aplicar e resolver as dores das outras pessoas, a conviver com diversas metodologias, com diversas ciências, como a programação neurolinguística, física quântica, e também mentoria, consultoria, coaching. E hoje nós estamos vivendo aqui uma situação... Hoje, aqui não. No Brasil, de uma forma geral, a gente está vendo uma discussão, uma polêmica envolvendo o coaching. O coaching e a metodologia coaching. Como é que você vê isso, Francisca? A minha visão pessoal dessa explosão do processo de coaching, para quem tem uma autossuficiência, é muito bom. Porque o coaching me trouxe para uma posição de mentoria, onde hoje eu atendo outros coaches, e me trouxe uma projeção internacional, considerando que eu comecei em 1999, quando o coaching chegou no Brasil. Depois disso, algumas pessoas que se formaram em coaches, entenderam capazes de formar outros coaches, como se simplesmente fosse uma fórmula mágica de lidar. Mas, para quem não conhece a metodologia do coaching, o coaching não é terapia, o coaching não trabalha com pessoas que não funcionam, só trabalham com pessoas que têm propósito. E o que isso quer dizer? Pessoas que não funcionam? Pessoas que têm algum tipo de patologia, pessoas que têm alguma crise de ansiedade, pessoas que têm algum tipo de entraves, alguma pessoa que tem alguma coisa realmente patológica, que precisa de um psiquiatra para tratar isso. E aí é onde entra a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela começa a filtrar tudo isso e traz o indivíduo para fazer uma viagem introspectiva, entender quem eu sou de verdade, para onde eu vou, o que eu quero. Então, se você junta várias técnicas, várias técnicas, você consegue levar o indivíduo para atingir sua alta performance. Essa é a opinião pessoal. Minha opinião profissional é que, assim, eu fico um pouco triste de ver como uma pessoa passa três dias fazendo um curso em algum lugar e na segunda-feira diz eu sou coach. A palavra coach quer dizer treinador, mas a metodologia de coach tem mais de 500 ferramentas técnicas que você tem que aprender para poder aplicar no indivíduo. Não é coach por coach. Não é coach por coach. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos comunicação assertiva, nós temos várias ferramentas que tiram a pessoa do processo de estagnação e levam a pessoa para um lugar onde ela quer estar. Mas, assim, profissionalmente, eu fico feliz, inclusive, que se busque, como foi feito com outros órgãos antes, como advogados, como psicólogos, que realmente tenham a regulamentação. Porém, nos Estados Unidos, isso já é milenar, desde 1956 que já existe essa profissão. Aí veio para o Brasil e começou a virar essa grande discussão do que é ou não é, de como é. A minha opinião profissional é que as pessoas procurem quem elas se identificam de verdade, pesquisem se a pessoa está, ela faz parte de alguma associação. No meu caso, eu estou na Sociedade Brasileira de Coach, você procura lá o meu nome, eu já sou membro já, já sou master coach da... Mas eu conheço outras pessoas também aqui no Vale do São Francisco, são muito boas. Muito boas e que trabalham muito bem. Muito bem. Francisca, bem-vindo. Tem voltado, tem dedicado parte desses anos de experiência todo voltado para o empreendedorismo, executivo de negócios, para todos os públicos. Mas, ultimamente, você tem se voltado para o público feminino. Mas essa é um... Eu vou colocar aqui e falar um pouquinho do Dona, do seu método, do e-book que você lançou, mas isso a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Acende o som Torre Forte Venha conhecer Tudo em suprimentos para comunicação visual Venha correndo conhecer os novos e exclusivos adesivos para decoração e automotivos da Torre Forte Durabilidade, estilo e beleza Efeitos holográficos que impressionam Torre Forte Adesivos profissionais com preços arrasadores No centro de Maceió e no centro de Petrolina Estamos de volta aqui com o Papo Puxado conversando com Francisca Benvenuto E eu tinha deixado aqui um briefingzinho da pergunta no final do primeiro bloco Francisca falando sobre a questão do método Dona que você apesar de toda a sua dedicação para o empreendedorismo para o público de uma forma geral mas você ultimamente você tem dedicado parte do seu tempo para se voltar para as questões da mulher da mulher empreendedora da mulher que enfrenta os desafios nesse mundo dos negócios normalmente dominado pelo público feminino ou aliás o masculino Então eu queria saber de você o seguinte mas antes de falar do Dona eu queria que você falasse um pouco também já que a gente vai falar do Dona mas antes para ficar só no público feminino eu queria que você falasse de um público que você recentemente você atuou que foi na Marinha do Brasil onde você teve que palestrar você teve que dar coach mentoria para militares da Marinha tanto homens quanto mulheres como é que foi essa experiência? Nossa nem esperava você falar sobre isso porque isso é o maior foi assim o marco mesmo divisor de águas divisor de águas porque você está sendo reconhecida antes o convite já é um reconhecimento e você criar um método que chama líderes das forças e você aplicar na Marinha do Brasil para oficiais onde o estilo deles são todos dominantes e assim eu ser mulher está ali e apesar de terem homens também mas tinham muitas mulheres também lá a maioria masculina e eles receberam muito bem agora um desafio muito grande para mim naquele dia antes de entrar eu vou até confessar uma coisa aqui para você eu pensei agora é a minha prova de fogo eu quero saber se eu sei realmente e foi assim divino divino porque transcendeu a técnica ultrapassou o limite da razão e todos se despiram das suas patentes entenderam que a patente maior ali era a minha que era eu que estava dando a aula para eles e assim ali naquele momento eu percebi que aquela todos eles ali tinham homens e tinham mulheres e eles estavam também alguns tinham as suas patentes a mulher também tinha uma posição elevada dentro da hierarquia da marinha e homens também e naquele momento eu pensei nossa isso daqui tem que ser replicado como assim as coisas funcionam tão bem com as pessoas como respeito como fazer continência para uma mulher e ali eu comecei a desumbrar aquilo e disse vou fazer a comprovação científica desse método e assim para para minha não surpresa mas para eu carregar assim como como meu primeiro filhinho o líder das forças realmente foi um grande sucesso e ali depois do líder das forças eu entendi que o método dona da minha vida tinha que trazer alguma coisa de lá também para replicar para as mulheres só para a gente fechar a questão da marinha todo mundo imagina quando você fala do exército marinha aeronáutica você pensa naquele ambiente que é naturalmente militarizado e todo mundo pensa que só é da continência marchar e que não existe esse ambiente humanizado não é assim que as pessoas veem? é assim que as pessoas foi o que você viu lá dentro isso especificamente eu levei o método porque eu trabalho com gestão por competência e o que que acontece no militarismo né e eles fazem os concursos estão lá enfim eles estão seguindo carreira militar mas assim como em toda em toda empresa existe um sistema de gestão né e no sistema de gestão a gente precisa entender se aquela pessoa que está naquela função ela tem habilidade e competência para estar naquela função como ela vai lidar com os conflitos daquela função então foi naquele momento que nós fizemos um trabalho de entender quais eram os perfis de cada um né que a gente utiliza o DISC que aí é uma pauta para um outro assunto né que a gente faz análise de perfil comportamental que é dominante influente estável e quem trabalha com conformidade e depois daquilo ali todo mundo entrou em harmonia dentro das suas funções começaram a entender como conversar com os outros existe uma gestão né por trás de tudo aquilo existe gestão existe administração existem regras existem rotinas administrativas e pessoas né que as pessoas não utilizam o poder para poder estar ali elas utilizam a autoridade delas quando tem que utilizar mas o trabalho de gestão por competência trouxe para a marinha do Brasil um aspecto humanizado no sentido entendendo que a humanização não vai tirar deles aquela autoridade ou a patente que eles têm no fardamento então isso é incrível incrível nós temos depoimentos sobre isso e conseguimos evoluir muito bem com o trabalho e já estamos aí na segunda edição que coisa boa e agora a gente vai efetivamente entrar no método dona francisca benvenuto a partir de suas próprias experiências e ela vai falar sobre o método dona que ela desenvolveu o método dona lançou o ebook de onde saiu o método dona francisca benvenuto com emoção ou sem emoção gente o método dona surgiu das experiências que eu vivi e que eu vivo com as minhas alunas que eu não digo pacientes das minhas cultis e sobretudo eu cheguei num momento que eu não estava mais conseguindo ajudá-las né eu não estava mais conseguindo ajudá-las porque eu me vi numa situação de estagnação como se tivesse chegado no meu limite eu olhava pra cá né eu ainda estava aqui no Vale do São Francisco 100% aqui eu olhava aqui e imaginava e via as mesmas pessoas os mesmos comportamentos as redes sociais então os meios onde você precisava seguir um padrão pra pertencer e aí eu só tinha dois caminhos ou eu criar um ambiente onde eu pudesse viver que fosse bom para mim e eu pudesse me sustentar ali né eu comigo mesma ou eu iria viver sempre na retaguarda ou sempre viver nos bastidores das coisas e aí eu comecei a escrever escrever pra mim como se eu cuidasse de mim mesma como se eu fosse minha coach e esse escrever pra mim eu diante de uma situação pessoal que eu passei eu comecei a escrever pra mim e isso eu fiquei um ano e meio escrevendo até o deslanchar de toda essa jornada e todos os métodos que eu aprendi com todos os cursos que eu fiz eu utilizei em mim e funcionou isso quer dizer que o que eu consigo entender a leitura que eu consigo fazer dessa definição que você deu do que é o dono é como se fosse um autorretrato onde você nessa circunstância você acabou de ter que se salvar primeiro pra poder salvar as outras pessoas as outras pessoas que é a congruência né Paulo se eu puder falar alguma coisa aqui de uma maneira que eu possa ajudar as pessoas é que você não se engane pelas redes sociais né tome muito cuidado com as coisas que você vê como assim a apologia a magreza a riqueza a uma vida fácil não existe uma pílula pra isso e quando eu me despidi de mim e entendi que eu não era perfeita a minha imperfeição e eu saí dessa ideia do empoderamento que o empoderamento como as pessoas divulgam é você estar bem maravilhosa bem vestida bonita feliz só que de noite quando você chega em casa você não consegue ser aquilo você não consegue manter aquilo muito tempo e aí eu criei um eu criei um duelo um duelo não um tríade né e nesse tríade eu coloquei que é o empoderamento o apoderar-se da sua própria mente e a autorresponsabilidade que é se apoderar da sua própria mente traz pra você uma capacidade muito grande de decisão uma autossuficiência muito grande mas para quem sabe quem quer para quem sabe o que quer para quem sabe onde quer chegar porque uma mulher empoderada que não sabe aonde quer chegar ela que ninguém me entenda mal mas uma mulher empoderada que com a capacidade gigante de fazer fazer acontecer ela pode destruir uma família destruir uma comunidade fazer besteiras primeiro destruir a si mesma não destruir a si mesma ela pode destruir tudo mas uma mulher empoderada com com apoderando apoderando-se da sua própria mente ela sabe opa eu tenho o meu empoderamento mas eu sou eu tenho o poder da minha mente até aqui é meu limite né eu saber me controlar então era isso que faltava e foi isso que eu criei e é isso que está me levando para o mundo muito bem eu estou conversando com o Francisca bem-vindo o papo aqui é puxado viu gente é puxado mesmo e demorado mas a gente vai ter que dar uma pausazinha aqui para o intervalo daqui a pouco a gente volta chegou em Petrolina a WI Esquadrias e Vidros qualidade, durabilidade e beleza Esquadrias para portas e janelas deixe seu projeto com a qualidade que ele merece WI Esquadrias em Arco Verde e agora também em Petrolina e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Para ser sertão tem que ter estilo, tem que ser arretado. Óculos VIDE, uma marca do sertão pernambucano. Óculos de sol e armações de grau. Modelos clássicos e modernos. O novo sertanejo usa VIDE. Muito bem, estamos de volta com o Papa Puxado. Hoje conversando com essa águia poderosa aqui do Vale do São Francisco. Francisca Benvenuto. A gente já falou aqui de empreendedorismo feminino, já falamos do método dona. É conversa para muitas horas, muitos programas. O Papa Puxado é puxado e é demorado, viu? Mas Francisca, o que eu quero falar com você agora tem tudo a ver com o que nós já falamos e tudo com o que você convive no dia a dia em relação a essa convivência com as pessoas, no desenvolvimento humano. Eu quero falar especificamente sobre um assunto muito polêmico que muitas vezes não é bem interpretado, não é bem visto pelas pessoas ou não é bem lido ou definido, que é a diferença. Existe uma linha tênue entre fama e sucesso? Como é que você define isso? Uau! Fama e sucesso? Nossa! Teve uma época que eu busquei muito fama, né? Se estivesse na mídia estava bom. E chegou um momento que eu entendi que fama sem sucesso não é nada. E o sucesso é você estar bem com você, dentro de você, sabendo quem você é, para onde você vai, com as suas imperfeições. O sucesso é você acordar de manhã e você saber que a gratidão por você estar ali. E saber que você pode começar de novo, e de novo, e de novo, e recomeçar. Isso é sucesso. Quando você tem sucesso, que você consegue chegar aonde você gostaria de chegar, no topo, aí você tem reconhecimento. E o reconhecimento, para mim, chama prova social. É quando alguém diz para você que você é bom. E fama, para mim, é quando você se autotitula bom. Eu sou bom, eu sou bom, eu faço e aconteço. Para ter fama, você pode pagar para ter. Mas para ter sucesso, você precisa realmente viver o próprio sucesso. O sucesso se incomoda? Dos outros, a mim, não. Sucesso dos outros, a mim, não. Mas o meu sucesso hoje incomoda. Hoje incomoda. Eu sei que incomoda. E ao que você atribui isso? Esse incômodo que as pessoas teriam em relação ao seu sucesso? Ou os incômodos que as pessoas têm em relação ao sucesso dos outros? Não necessariamente só em relação ao seu sucesso. Mas que tipo de incômodo é esse que as pessoas têm em relação ao sucesso dos outros? Muito bom. Veja só. O indivíduo, ele cria uma projeção no outro daquilo que ele gostaria de ser. Muitas pessoas não conseguem ficar felizes com a felicidade do outro. Muitas. Mas muitas mesmo. O que a gente faz com isso? No meu caso, isso não me incomoda. Se Pedro, José, Maria não ficam felizes com o meu sucesso, isso não vai me incomodar. Porque eu não sou dependente emocional do outro para que eu seja quem eu sou hoje. E sendo mais profundo ainda, isso do incômodo do sucesso, ele chega a ser doentio quando alguém produz contra o outro uma palavra que é muito pouco conhecida que chama detração. Detração é quando você não consegue reconhecer que o outro é bom e você começa a criar laços com outras pessoas para produzir uma imagem ruim da pessoa, como se não entendesse, como se não aceitasse o porquê disso. Eu te dou um exemplo, já que o papo é puxado. Me perguntaram quando eu cheguei aqui no Vaz de São Francisco assim, nossa, o que você fez para você ir para os Estados Unidos? Eu falei, o que eu fiz? Fazem dois anos já que eu já invisto no trabalho nos Estados Unidos, eu já atendo pessoas fora, eu tirei o meu passaporte e consegui o visto na primeira vez que eu fui. Pensando que você tem essa relação é de agora por causa daquela jornada, né? Isso, as pessoas pensam que é a relação de agora porque eu fui para a jornada. Na verdade, a jornada é uma consequência de tudo isso? A jornada é uma consequência de tudo isso. E aí, então, eu criei uma rotina, uma estratégia de sobrevivência no meio de tudo isso, dessa egrégora, porque a egrégora é quando mais de uma pessoa se junta com uma energia específica a favor ou contra alguém. E eu senti essa egrégora contra mim, eu não poderia pertencer, não poderia patrocinar. Então, eu criei uma estratégia de sobrevivência, o meu silêncio entre eu e Deus. E eu planejei um plano de voo, né? Eu fiz um plano de voo e esse plano de voo, eu sabia que esse ano, em 2019, eu iria estar nos Estados Unidos, eu iria fazer o que eu estou fazendo hoje, eu iria lançar o meu livro e eu sabia que eu estaria. Muito bem, olha só, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu não quero que você saia daqui sem antes falar um pouquinho exatamente dessa conexão, conexão internacional, e especificamente agora, você está recém-chegado aos Estados Unidos e já está de malas prontas para ir para a Europa, né? Fala um pouquinho, resumidamente, aí dessa conexão Brasil-Estados Unidos-Portugal. Olha, Tony Robbins, que é considerado aqui um... Inclusive, ele diz, eu não sou o seu guru, porque ele não gosta disso. Mas eu participei de um treinamento com ele, uma coisa me chamou muita atenção, muito peculiar. E é o que todos os outros coaches falam e repetem. Mas eu olhando para ele, ele olhando para mim, ele me disse o seguinte, que o poder que você tem dentro de você pode abrir várias portas para você, mas você precisa escolher quem vai passar por essas portas com você. É forte, né? Muito forte. Então, eu pensei, nossa, eu precisei viajar o mundo para passar tudo isso, porque é uma coisa que eu já sabia. Então, assim, e quem é que vai na minha bagagem? E eu fui sozinha, sozinha com o meu legado, com a minha referência de mundo, com os meus clientes que me abraçaram. Com a sua expertise, com a minha expertise, com a minha capacidade. E uma coisa mais importante, Paulo, que talvez eu não tenha te respondido, é sobre fama e sucesso, é que o sucesso é mal compreendido porque as pessoas não conseguem entender que os imperfeitos, eles também têm direito a serem felizes e estarem bem. Os imperfeitos, né? O que é a perfeição? Eu cheguei aqui e comecei a me maquiar e entendi que talvez eu não estivesse perfeita. Mas eu não sou perfeita, a minha pele não está perfeita, não está do jeito que eu gostaria. Mas a minha perfeição dentro de mim, os meus próprios fantasmas, eu consigo controlar. Eu não utilizo mais amarras ou ferramentas externas para isso. E isso me levou, me fez voar e me deu asas. E me levou para os Estados Unidos e quando chegou lá eu fiz nova conexão e agora eu estou indo para a Europa porque eu escrevi o método dona de mim. Então, o que eu tenho para dizer para você? Eu sou uma pessoa de sucesso? Sou. Sabe por quê? Porque eu estou aqui hoje no Vale do São Francisco e ninguém daqui do Vale do São Francisco, que eu não sei as pessoas que eu levei na minha bagagem, e você sabe disso, elas ficaram felizes. Então, assim, o que eu faço com a ausência de felicidade dos outros por eu não estar feliz? Compensa com a sua, né? Eu compenso com a minha, eu agradeço. Gente, olha, esse papo aqui ia render muito, ia render muito, mas infelizmente a gente tem que encerrar porque o tempo do programa está encerrando. Eu quero, Francisca, agradecer, dizer que estou muito feliz por você estar aqui contando essa sua trajetória. Não é só uma história de vida, é uma trajetória de vida profissional, com tudo que você tem arregimentado, acumulado durante esses anos. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Gente, gratidão é a minha palavra. Quer dizer que vocês leiam o meu livro, Dona de Mim, está em resumo o meu e-book aqui, né? Pode divulgar o seu perfil, para que eles possam entrar. Na internet, meu perfil, arroba Francisca Benvenuto. Nós estamos agora participando da semana Dona de Mim. Eu quero muito agradecer, mais de 50 mil pessoas baixaram o e-book. Nós estamos com uma base muito rica de pessoas, não vou dizer exatamente agora, mas já passou de milhares de pessoas. E pessoas que se identificaram com a minha dor, né? E eu quero fazer um convite a vocês, a viajar comigo, né? Viajar comigo, tudo isso. E a frase final, que eu gostaria de dizer, é o que não te mata, te fortalece. Muito bem. E com essa frase da Francisca Benvenuto, aqui a gente vai encerrando mais uma edição. Sem antes lembrar a todos vocês, toda segunda-feira, às 19h30, nós estamos aqui batendo um papo, trazendo pessoas, trazendo temas polêmicos e fazendo perguntas que você mesmo, seguidor, gostaria de fazer. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar sintonizado aqui com a gente. Até o próximo programa. Tchau!